Bem-vindo à rádio em primeiro lugar, cara. Obrigado por receber. Imagina, que isso. Eu e o time da Acer aí. Cara, vocês são sempre bem-vindos aqui. Obrigado por vocês pela parceria, pelos esparacimentos que vocês têm dado pra gente. E o assunto que eu queria abordar, nem tava previsto na pauta, mas a gente foi conversando e tal, eu fui ouvindo um pouco vocês. E parece que a Black Friday foi interessante pra galera de tecnologia, cara. Como é que tá? O que vocês podem falar? Eu sei que não dá pra falar todos os números, porque, enfim, é uma empresa, vocês têm que cuidar das coisas, mas foi bom. Foi bom, foi bom. A gente tem, acho que, colheu os frutos aí do trabalho que a gente fez pré-Black Friday, tanto afinamento de mídia, quanto escolha dos influencers que ajudaram a pulverizar a mensagem, os descontos, as oportunidades. Foi super legal, foi super produtivo aí. Uma coisa que eu tenho notado é que, assim, entre os influenciadores, a marca Predator se fixou. Realmente, vocês tinham optado por ser a marca de gamers, mas muita gente já identifica vocês através dela, né? Sim, sim. A gente, na verdade, é uma das grandes fortalezas da Acer. Hoje a gente é líder do mercado no segmento gamer de notebook. Ah, que legal. Sim, a gente é... Acho que essa Black Friday, após os... A gente pode compartilhar com vocês alguns números de porcentagem, de share de mercado. A gente tem, acho que faz 15 ou 16 meses, líder do segmento gamer de notebook. E sim, acho que o trabalho que começou lá em 2016, com o time de marketing, com o desenvolvimento da marca, a gente acaba colhendo os frutos agora com uma marca consolidada e destruindo aí na Black Friday. Pô, que legal, cara. E que números vocês podem falar? O que aconteceu? Cara, a gente cresceu mais do que o esperado, conforme planejado. Surpreendeu a gente. A gente se preparou bastante esse ano. A gente tem um time dedicado lá no escritório. O time de e-commerce, um abraço aí. O time de produto também, que preparou diversos produtos. Então, ao contrário do ano passado, por exemplo, a gente tinha muito mais produto. A gente estava mais preparado com estoque. Uma curiosidade super legal também, que acho que vale dividir. a cada 10 produtos que a gente acaba vendendo no nosso canal direto, 7 ou 8 são gamers, são Predator. Isso mostra a fortaleza que a gente tem no segmento gamer. E eu acho que até acaba justificando essa liderança de mercado com essa estratégia que a gente conseguiu fechar tanto de mídia quanto de produto, quanto de preço. Enfim, foi bem legal. E uma coisa que eu ia falar. Parece que é uma tendência mundial. Apesar do Brasil ainda ter grandes varejistas, que o pessoal ainda vai atrás, principalmente o pessoal que desconhece as marcas, aí vai procurar uma recomendação de um vendedor, ou vai procurar uma recomendação de uma loja, de uma mag store. Cada vez mais o pessoal está migrando para as lojas especializadas à marca mesmo. Exatamente. A gente começou com a venda direto acho que faz uns dois anos e tem sido uma boa experiência para a gente. Hoje, eu entendo que o mercado sofreu algum déficit com a saída de alguns varejistas com esse perfil geek, que a gente pode falar um pouco de Saraiva, no segmento gamer, de vender notebook, Saraiva e FENAC. Então, surgiu uma lacuna. A FENAC foi uma saída gigantesca. Então, a gente tem uma lacuna que a gente conseguiu explorar o momento com uma loja, um canal de venda direto, que hoje é a Acer Store. Então, a gente entende também a dificuldade do consumidor de vender um notebook com falta de informação, com falta de capacidade de entender. Quando você não tem informação, você acaba optando por preço. E é isso que a gente do marketing tenta fazer. Ao contrário, dar informação para o cara para saber o que ele está comprando, entender e conseguir avaliar a qualidade do produto que ele está levando. Então, acho que essa foi mais um... A gente tem na Acer uma vertente de marketing na qual a gente olha essa experiência do consumidor no ponto de venda online e no offline também, que é o caso de promotor em loja. Mas essa experiência dentro de loja, que a gente pode trabalhar com conteúdo legal, com influencer, testando e mostrando o notebook em jogo mesmo, a gente tem esse trabalho de desenvolvimento para o cara chegar lá e não ter dúvida que aquela é a melhor escolha dele. Esse trabalho também de venda em loja também é bom para a questão, por exemplo, e é uma coisa que hoje o público precisa muito, é a questão de assistência técnica, né? Sim, sim. A Acer hoje, a gente tem um trabalho de assistência técnica, é até assim, a gente não tem assistência técnica autorizada. A gente tem um centro de reparos na qual você, independente do estado... A linha de vocês é em Jundiaí, né? É Jundiaí, a nossa fábrica é Jundiaí. Então, tudo que a gente for fazer de reparo, a gente se põe no correio o seu notebook, manda para a gente, em sete dias, até menos, a gente devolve isso para você. Isso é uma forma da gente manter a qualidade, porque, no final das contas, é difícil, é aquela revisão de carro fora da fábrica. A partir do momento que alguém mexeu, é difícil a gente falar, putz, veio para a fábrica, mas já passou por uma autorizada. Então, para a gente manter a qualidade, a gente prefere a gente mesmo mexer e fazer a manutenção desse notebook para ter certeza que o padrão de qualidade continua. O Pedro Zambon, que é o nosso padrinho, ele perguntou aqui, como os gamers já sabemos que a Acer é campeã, mas qual a visão de planejamento da Acer em fazer ações com os desenvolvedores de jogos? Já pensaram em apoiar eventos ou ações nesse segmento? Só dando um contexto, o Drops é um site especializado, a gente cobre o mercado como um todo, mas a gente tem uma especialidade muito grande nos índios brasileiros. Vocês pensam em apoiar eventos desse tipo? Sim, sim. Eu acho que essa BGS desse ano teve uma vertente muito forte que eu acho que a gente conheceu bastante gente legal para o desenvolvimento desse nicho de gamers. A gente está começando a sentar para falar de 2020, certamente essa vai ser uma pauta que a gente vai tratar no nosso planejamento. A gente entende que é uma... Tem um evento muito grande que acontece no meio do ano também, o Big Festival. Ele é mais focado, né? Eu sei que está um pouco fora do circuito da BGS, que a BGS é um público incalculável, mas é outro tipo de evento que acontece e de repente vocês podem ir atrás. Sim, sim, sim. A gente está mapeando alguns... Até com o lançamento que a gente tem de uma nova marca, que é a ConceptD. Não sei se o André chegou a falar um pouquinho. Falou. A ConceptD, para quem não sabe, é um note para developers e creators. Desenvolvimento, design. Então, assim, a gente tem essa parte de desenvolvimento nessa linha muito forte. Produção, vou te pedir um favor. Vai atrás do... Concept... Qual o nome dele? Do computador? Acho que você... No acer.com.br, você entra lá, tem uma abinha ConceptD. ConceptD, desculpa. A gente tem toda a família... Você acabou de me falar, eu fugi o nome. É ConceptD, que é da Acer. Procura as imagens só para a gente mostrar enquanto está o bate-papo rolando. Vamos lá. Exatamente. Essa é uma linha pensada para desenvolvedor. É uma linha que, inclusive, nasceu. É uma curiosidade que um parceiro nosso acabou passando essa informação. A NVIDIA... Era um youtuber? Não. Não? Não. A NVIDIA, ela... Ao desenvolver a placa de vídeo, ela tem alguns sistemas que ativam quando você joga. E a gente acabou percebendo que cerca de 15% dos computadores para notebook, para notebook, eles não eram ativados... Notebook e game, eles não eram ativados para jogos. Então, a gente... Então, quem está comprando esse cara? E certamente, esse público que é de desenvolvedor, que é criador de software, que precisa renderizar vídeo. Então, a gente tem uma linha pensada nesse público de desenvolvimento muito forte como produto e como iniciativa, assim, acho que em 2020 a gente vai começar a pensar em... Ele tem uma preocupação também um pouco estética, né? Ele é mais clean, né? Não é aquele design que eu batizei cuidadosamente de design Ferrari para notes, né? É. Puta saída de ar, ventoinha. Saída de ar, cor piscando. Sim, sim. Não, ele é um conceito mais corporativo, mas como configuração a gente tem máquina dele aí que, cara, é quase um servidor de configuração. Conversa está muito boa, está muito bacana. Vocês estão vendo aí a tela perfeita, 4K, UHD e a produção daqui a pouquinho vai tirar as imagens eu peço uma vírgula sonora, vamos lá? Show bonito dos computadores, produção? Quero um. De presente? Sim. O Gabriel, tadinho, meu. Estava apertado, menino. A gente, ó, te espreme ali. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal que eu também falei com o André e aqui, ó, sempre o perfil das nossas conversas aqui. Como é que você foi parar na Acer? O que você fazia antes? Certo. Você é comunicador como eu? Como é que você se virou nesse mercado? Sim, sim. Formado em marketing, eu comecei com, na área de tecnologia, na área de segurança de rede. Putz. É, na venda de solução de segurança de rede. E foi quando aí eu comecei a entender, assim, no meu primeiro dia de trabalho, você sente e fala, vamos lá então, o que é software, o que é hardware. Legal, entendi o conceito. E a partir daí eu comecei a ter experiências na área de tecnologia. Trabalhei em algumas agências de Intel. Passei pela Acer há alguns anos atrás, numa outra, na parte de físico, de trade. Acabei saindo, voltei para a Intel, voltei para a Acer de novo agora, na parte de digital. Então, assim, da minha pouca experiência aí, 99% foi do setor de tecnologia. Pouca experiência nada, já foi e voltou, pô. É, sim. Mas que legal. O Renato De Giovanni está falando aqui, o Renato é pioneiro na indústria de games brasileira. Ele desenvolve jogos desde 81. E ele só mandou o seguinte, eu quero um. É isso. Eu quero um concept de pedir primeiro. Um abração, Renato. O Renato também é padrinho do Drops de Jogos. Obrigado a todo o apoio, Renato. Aliás, a gente precisa combinar que eu tenho planos especiais para ti em 2020. Fica aí, não aguardo. Aí você foi e voltou, passou por Intel, passou por outras marcas. E o que você diria que é um diferencial da comunicação da Acer em relação a outras marcas do mercado? Eu acho que assim, a gente tem... Eu vou te falar a impressão que eu tenho. Até conhecer a linha Predator, para mim, a Acer era sinônimo de computador barato e bastante funcional. Sim. é uma marca que não dava problema, mas eu não imaginava nunca que ela fosse ser uma marca gamer. Eu acho que a Predator acabou com esse preconceito que eu tinha. Exatamente. Eu acho que provavelmente essa seja uma das fortalezas que a gente se apoia para mudar esse pensamento que não só você. A gente tem algumas dificuldades de mercado hoje no Brasil. A gente... Quando a gente brinca, quando a gente fala com algum gringo, é até engraçado porque no Sul a gente é líder de mercado e a gente pega no Nordeste que o pessoal menciona a palavra Acer ao invés de Acer. Então, a gente tem diferenças de posicionamento de marca conforme a região do país. Então, sim, acho que a gente está tentando movimentar essa... mudar esse mindset do consumidor porque no final das contas é a mesma qualidade, é a mesma entrega e custo-benefício que o consumidor tem ao adquirir um Acer ou um Predator. A Acer é muito nova no Brasil, acho que é nove anos no mercado. Então, assim, o pessoal talvez da nossa idade tem esse conceito porque normalmente... Putz, eu tenho um Acer que veio importado de não sei aonde. Então, assim, a gente tem essa... essa percepção de marca, assim, que eu acho que... O que a gente está tentando quebrar agora colando Predator com Acer é isso. É a mesma qualidade, é a mesma linha de produção e é a mesma marca, que é a mesma marca, as mesmas pessoas que fazem, é a mesma... Eu acho que essa percepção também acaba sendo propagada pelos concorrentes de vocês, né? Porque por um tempo... Por um tempo não, ainda é. A Apple tem esse monopólio do computador mais caro do Brasil, a gente tem algumas marcas específicas que acabam catapultando isso. O que eu acho legal é que, falando do ponto de vista positivo ainda, e principalmente, a gente está testando o Helios 300 de vocês, a gente vai publicar um review em breve. Estou devendo essa para o Luiz, desculpa Luiz. Mas o lance é o seguinte, mesmo uma marca gamer e mais caro, portanto, eu ainda vejo o computador de vocês como um computador que você vai gastar um pouco mais, mas não vai gastar tanto e o custo-benefício disso ainda é muito positivo. Nesse aspecto, vocês acham legal levar a marca nessa linha, do tipo, ainda é mais barato que os concorrentes, mas ele tem uma qualidade, agora ele apresenta, é um produto de qualidade. Sim, sim, eu acho que agora com a diversificação, na verdade é assim, eu acho que como eu penso um pouco do produto que a Acer vende, no final das contas, quando a gente vai para uma linha um pouco mais entre-level, na verdade, que a gente quer o do dia-a-dia e tal, é um produto que no final das contas é um commodity, porque quando você compara a banana com banana, maçã processador, com memória RAM, no final das contas você acaba indo pelo preço. Tudo igual. Então, acho que o nosso trabalho de marketing é mostrar o valor da marca, o valor de um pós-venda, o valor para o cara não chegar no final das contas quando ele for comprar. Para ele, sem conhecimento, que é 99% do nosso público, for chegar lá e não enxergar aquilo como um commodity, sim, putz, é um computador tão bom quanto nossos principais concorrentes, mais você vai ter um Acer que você tem milhares de aplicativos e benefícios e pós-venda que você vai comprar junto com isso. Entendi. É, eu acho que é uma estratégia inteligente, aí na parte gamer a estratégia já muda um pouco. Muda um pouco, porque agora a gente está defendendo a liderança. Então, acho que é uma das nossas fortalezas, eu acho que como marketing vale a pena a gente colar ambas as marcas, Acer, Predator, by Acer, a gente sempre identificar essa, somos uma coisa só, mas sim, a partir de agora o nosso público, Predator, público gamer, que hoje é, assim, como corporação é a menina dos olhos da empresa, eles pedem mais inovação, eles pedem mais criação de conteúdo, eles querem estar cada vez mais engajados com a marca, eu acho que do nosso lado a gente precisa dar um material muito mais qualificado para esse tipo de consumidor, que é o cara que está junto, que é uma marca que gosta, que comprou o Predator e é um Predator Squad e agora faz parte do nosso time. Predator Squad. Produção, faz essa vírgula sonora que você está segurando aí. E agora me fala um pouco mais do seu cotidiano, quantas pessoas estão trabalhando no time de marketing, como é que vocês funcionam no dia a dia, pode mencionar nomes? Sim, sim, vamos lá, Acer é uma empresa super enxuta comparado com os principais, a gente, na verdade, no marketing, o nosso marketing é cinco ou seis pessoas, então a gente tem a Fabi, que é a nossa gerente de marketing, a Fabiola, a gente tem a Paula, que é a nossa de trade, o Rafa, que é Channel Marketing, a gente tem o Bruno, a gente tem o Bruno, a gente tem o time de e-commerce, Carolzinha, Samuel, o time de produtos, André, Renato, então como a gente é uma empresa muito enxuta e muito horizontal, muitas vezes o André está dando palpite no marketing e a gente está falando alguma coisa com o time de e-commerce, então é um grande brainstorm que a gente faz todos os dias. Minha rotina, na verdade, a gente acaba dividindo todas as vertentes do marketing digital, então a gente tem debaixo dessa vertente o online e o offline, dentro da parte de minha responsabilidade é a parte de online, que a gente trabalha com campanha semanais de Acer Store, todo o planejamento do CRM, a gente tem social media, influencer, a gente tem um trabalho muito forte que é essa de digital trade marketing, onde a gente tenta levar a melhor experiência para o ponto de venda online para o consumidor, a gente tem a parte de mídia, que é super importante quando a gente trabalha um canal direto, que é a nossa Acer Store, a gente tem uma estratégia de mídia muito afiada, desde mídia de performance, mídia de venda, até mídia awareness em grandes portais, a parte de PR também super importante, que ajuda a gente em review de produto, estar falando com o público como a gente usa essa nossa parceria bastante, então são essas vertentes que a gente olha, daí tem essa parte de loja, de varejista, que a gente trabalha no ponto de venda com uma equipe de promotor, a gente tem mais ou menos uns 70 promotores hoje espalhados pelo Brasil, fazendo atendimento das principais redes de varejistas tanto regional quanto grandes sellers e eu acho que é isso. É muita gente para uma estrutura enxuta. É muito trabalho para uma estrutura enxuta. Muita coisa. Mas deixa eu te perguntar, uma das coisas que eu mais gostei de acompanhar da Acer esse ano e eu fiz questão de prisar isso em todas as entrevistas que eu conversei com vocês é que eu achei uma ótima campanha, foi a cadeira Predator Tronos. Como é que funcionou essa ideia do ponto de vista do marketing? Teremos ações novas dela? Como é que está isso? O que acontece? A Tronos, sim, ela foi, ela é um produto, na verdade, Acer, super conceitual. Então, a gente como marketing... Dono de muitas filas. Exatamente, dono de muitas filas e a gente como marketing foi muito difícil na nossa estratégia porque assim, a primeira vez que você apresenta um produto, a pessoa fala assim, quanto custa? e a gente não tem intenção inicialmente de abrir para a venda no Brasil porque envolve muito mais, é um plano de negócio, você precisa de um pós-venda, você precisa de outras coisas para viabilizar a venda no Brasil. Então, como a gente associar, como a gente vender o benefício da cadeira Tronos para o nosso consumidor foi quando aí a gente de marketing teve aquele input de fazer o quê? A gente não está vendendo na Tronos, a gente está vendendo o setup perfeito. Então, se você precisar de uma tela 4K para você jogar, a gente tem na Tronos. Então, a Tronos, a gente fez a junção de um setup perfeito com tela perfeita, com ergonomia para você sentar, com o máximo de processamento e desempenho dentro de uma cadeia, dentro de uma unidade Acer para a gente expor esse setup perfeito para o público. Então, tem a Tronos para vender? Não, mas a gente tem a tela 4K, a gente tem uma placa de uma GPU... Tudo que está nela você pode adquirir. Tudo. É que vender ela em si, a gente sabe, é uma manufatura muito... Está fora do alcance do Brasil ainda, né? Sim, por hora sim. Eu acho que a partir do ano que vem, provavelmente, dando spoiler, o André vai matar... Olha aí! Provavelmente, a gente tem uma versão, acho que um pouco mais air, mais clean, que eu acho que, talvez, viabilize mais para a venda. Pô, isso é legal. É legal. Não, mas o pessoal, a gente já teve bastante interesse, viu? A gente também... A galera virou e falou assim, quero comprar. Quero comprar, quero duas, porque eu vou pôr, não sei, vou pôr na minha barbearia. Então você fala, cara, tem certeza? O cara quer comprar uma cadeira high-tech para barbearia, mano. Imagina os caras fazendo a barba ali. Não, pô, é legal pra caramba. E do ponto de vista de público, o feedback foi totalmente positivo, Totalmente positivo. Acho que foi totalmente disruptivo, né? A gente não teve nada ainda parecido. A gente tem aqueles simuladores montados, aqueles copies. O André me explicou, né? Acho que a Tronos está nos Estados Unidos, aqui e... Acho que no México, talvez. No México? A Ásia não tem nenhum lugar? Não, a Ásia tem. A Ásia tem. A Ásia tem também. A gente tem. Acho que aqui no Brasil ainda, acho que no México a gente já começou a vender ela. Mas aqui no Brasil a gente não tem pretensões iniciais de fazer isso, de fazer a venda aqui. Quem sabe agora, enfim, a Viery Ser Store num modelo de negócio diferente, que compra, demora três meses pra chegar. Tem que esperar a oportunidade também, né? Exato. Esperar a oportunidade. Outra coisa que eu ia perguntar pra você, agora indo, um pouco, a gente falou muito da Acer, falamos até dos seus colegas de trabalho, do modo como vocês trabalham. E você, cara, como é que você se interessou em games? Por que que você decidiu ir trabalhar? Cara, eu vim do mercado de tecnologia. Você é de tecnologia? Tecnologia. Então, sempre fui entusiasta, sempre adorei. Joga desde quando? Cara, eu não sou um jogador, eu jogo só aquele que é jogador de FIFA e Counter Strike nas Lan House há 13 anos atrás. Jogava na Monk? Na Monk, na Zona Norte. Sim, moro lá. Moro lá? Moro lá. Eu era o seu vizinho, então, era de lá. Então, sim, conheço a Monk, joguei algum tempo lá, não era, nunca fui o cara muito aficionado por jogo, sempre fui mais ativo, mas eu não... Eu sempre gostei, sempre me interessei, hoje em dia, jogam mais um FIFA com os amigos, mas pra mim foi um baque, acho que em 2016, na primeira passagem da Acer, quando o pessoal falou, não, a gente vai lançar Gamer, a gente fez um evento de lançamento de um produto e assim, fechou o shopping. Daí você começa a falar, cara, não é possível que eu tava... Fechou o shopping? Fechou o shopping, gente parada. Foi no shopping Morumbi, a gente levou alguns influencers que inclusive é uma das nossas influências, que é a Sherry Gumps. A gente levou ela e assim... Beijo, Nicole. A gente levou ela e assim, fez fila pra fora, tivemos que contratar segurança extra e a gente como marketing, eu fiquei assustado assim, você fala, nossa, aquela criançada encostando naquela TV de 70 mil reais, você fez, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui? Sabe? Daí você começa a entrar no mercado e começa a ver o tamanho, a proporção que esse mercado tem. Mas pra mim foi bem... Impactante. Tem um contato assim de marketing pra vender alguma coisa, você começa a ver, você fala, nossa, não é possível que eu... E é um público na verdade diferente de tecnologia, né? Tecnologia é mais discreta, mais direto ao ponto, né? Exato, exato. Na verdade, a gente tava até conversando lá fora e a gente chegou a algumas conclusões. Hoje em dia, quando você fala, como que é o público gamer? Público gamer, ele não é mais um perfil. Hoje o público gamer, o cara é gamer, ele joga bola, ele vem trabalhar, então assim, putz, quero fazer uma campanha pro público gamer. Tá, e aí? Quem é o público gamer? Todo mundo é gamer, todo mundo joga um Candy Crush, todo mundo joga alguma coisa. Então, esse público gamer, você começa a conhecer o mercado, você começa... O público gamer é todo mundo, assim, é minha mãe que joga o Candy Crush, sou eu que jogo um FIFA de final de semana. Então, dentro desses perfis gamers que a gente começa a entender agora, depois de quatro... Tem vários. Vários, vários. Daí é por jogo, por faixa etária, por região, a gente começa a ver um movimento muito forte do Nordeste nesse lance de Free Fire, no mobile, talvez como estratégia de mar. Será que não é importante a gente começar a falar com esse cara que tem 12 ou 13 anos pra daqui... Eu acho importantíssimo. 16, 17 anos, ele tomar decisão, falar, eu vou fazer um upgrade de plataforma, não vou jogar no celular, vou jogar onde? Daí a gente já tá falando com o cara, o cara, putz, eu lembrei da Predator, eu lembrei da Acer, então pode ser um dos insights aí pra 2020. É mesmo entre o público de desenvolvedores de jogos, a gente tem polos importantes surgindo no Nordeste, a galera tá fazendo lá de Recife, das universidades, então é de fato um público a se pensar, um público que é carente de ter mais inovação, como a gente tem aqui no eixo São Paulo-Rio, e um pessoal extremamente criativo, um pessoal que, infelizmente, a gente precisava de uma divulgação maior do que eles estão fazendo, mas é muito interessante essa conversa. Mas mesmo não jogando tanto, tem três jogos aí que chamaram a tua atenção na tua vida? Ah, pra mim, vamos lá, acho que o primeiro contato com o Mario Bros, né, quando a gente, o Mario Bros, acho que FIFA, deixa eu pensar... Por que FIFA não PES? Cara, não sei. Eu também sou FIFA, só tô provocando. é assim, eu acho que o meu ciclo de amizade, todo mundo joga FIFA. Eu tenho uma guerra em casa, minha noiva ama PES, sério, eu acho a jogabilidade do FIFA melhor, o gráfico é melhor no PES, assim, graficamente é melhor, os bonequinhos e tal, mas a jogabilidade do FIFA é muito melhor, mais rápida, não sei. Se bem que eu sou meio flex, assim, tipo, jogabilidade eu me viro nos dois. É, tem que acertar o ponto do chute, que eu sempre troco. É, eu não consigo fazer gol nunca, esse é o meu problema. E eu, sei lá, vamos lá, eu jogo, eu jogo, não sou pro player, mas jogo. Daí talvez um The King, algum jogo mais, mais antigão, assim, sei lá, Donkey Kong eu jogava bastante quando era moleque. No Super Nintendo? No Super Nintendo. Tinha uma caixa de Super NES aqui atrás, era mó legal. Animal. É, então assim, alguns jogos, acho que nessa época que eu comecei, foi a época que eu mais Mortal Kombat, Street Fighter, sim, são esses jogos de fliperama no boteco da esquina. É, e agora o FIFA que é assim, putz, tô com os amigos em casa jogando, ah, vamos jogar uma partida, vamos lá. Vamos lá, bom. Aí joga uma bolinha. É, são esses jogos aí que fizeram parte, fazem ou fazem parte. Muito bom, muito bem. Produção, obrigado pelo apoio, produção. Uma vírgula só na mão lá. Temos quanto tempo, produção? Acho que tem mais uns cinco, né? Ou mais? Dez? Cinco? Quinze? Eita, planos para 2020. Você falou que vocês já estão discutindo os eventos, mas é uma coisa que normalmente a gente antecipa. Produtos novos à vista, o que vocês podem falar? Esse ano foi de muito lançamento. De muito lançamento. Eu acho que a gente, agora a gente... Teve a Triton, né? Sim, a gente teve Triton, a gente teve nova versão de Helios, a gente teve duas ou três versões de Triton, novecentos, quinhentos, setecentos. Então, eu acho que agora é a hora de aterrissar essas novas tecnologias, que eu acho que a partir de agora elas começam a ficar mais acessíveis quando a gente traz para um âmbito de produção local, porque no final das contas, o lançamento é tudo bem importado, então a gente vai tentar aterrissar. Tem essa... Tem... É curiosidade, curiosidade mesmo. Tem essa fase, tipo, lançou, é importado, aí dá tantos meses, a fábrica de Jundia aí começa a produzir. É assim o cronograma? É assim, mas é sob demanda, acho que não é tudo que a gente produz. É de acordo com a procura, né? Com o time de produtos. O time de produtos, eles entendem onde estão os gaps de mercado e as oportunidades e acabam tropicalizando alguns produtos que para cá, por exemplo, o modelo em outro país vem com uma configuração, aqui eles entendem que é melhor a gente apertar aqui e tal para entrar numa faixa de preço mais legal e a gente acaba viabilizando a produção local deles, E daí o custo vem, baixa junto. Mas apesar de ser uma decisão da produção, depende também do próprio marketing, né? Vocês decidem que se divulga melhor tal produto, se divulga tal outro. Isso tem um alinhamento, né? Sim, sim, tem um alinhamento. A partir do momento que a gente... Na verdade, assim, a gente é um trabalho em conjunto, né? Eles também precisam ficar ligados em tendências e o que está acontecendo. Mas assim, a Acer, como é uma estrutura muito enxuta, a gente tem um poder de manobra um pouco mais rápido que talvez uma empresa muito maior. Aquele caminhão é uma descida, né? Um carro menorzinho, você consegue... Então, se em algum momento... Putz, erramos a produção aqui. Em dois, três meses, a gente consegue já consertar para conseguir levar num... Fazer alguns ajustes na produção e não ser tão impactados com resultados. Mas acontece sim de... Do time de produtos, às vezes a gente mensura. Pus, acho que vai. Putz, mas vai nessa faixa de preço. E para essa faixa de preço não é tão legal a gente entrar porque a gente vai... Enfim, não é um produto que vai ser rentável para a empresa. Cada hora vocês vão olhando para onde entrar, né? Exato, exato. Muito interessante. Outra coisa que eu ia perguntar para você. Você falou sobre esse lançamento que teve a Cherry e tu lotou o shopping. Como é que funciona um pouco duas coisas? O relacionamento com os veículos de comunicação. A gente fala com vocês através do PR. e como é que funciona um pouco esse contato com os youtubers. E aí eu queria perguntar não só a visão da Acer mas a tua visão. Como é que você está vendo um pouco essa dinâmica? Os youtubers eles são um diferencial. Ainda é bom ter uma divulgação pelos veículos tradicionais de comunicação. Como é que você enxerga o momento? Hoje em dia você que é um cara do marketing. Eu acho que é um mix, né? Eu acho que no final das contas assim, olhando friamente a parte de influencer ele acaba assim sendo uma mídia adicional que precisa compor uma estratégia. Esse engajamento maior, né? Tem engajamento maior mais centralizado o público dele confia na palavra do cara então é um cara que a gente trabalha numa estratégia meio que de meio de funil. Por quê? Porque o cara está num ambiente que ele está confortável ele está seguro com o cara que ele confia nas palavras. A gente entende também que a gente não pode forçar uma mídia muito forte assim, pô, você vai lá põe 10% de desconto na Acer Store a gente entende que tem que ser um trabalho a longo prazo também para o cara entender que o cara realmente é o embaixador da marca ele usa no dia a dia dele então são algumas percepções que a gente foi aprendendo nesses anos de esportes trabalhando com influencers a gente vê um déficit muito grande nesse boom de influencer de hoje a gente vê sim poucos profissionais de verdade a gente tem grande dificuldade de encontrar um YouTube que depois consiga passar um report para a gente com os reais números com os alcances com insight até de produto a gente citei a Sherry porque ela é o contrário ela é super profissional ela fala putz às vezes se a gente colocar mais uma porta USB que eu como streaming uso para ligar meu microfone pode ser melhor a gente passa esse feedback para o time de produtos então é esse modo que a gente gosta de trabalhar com influencer para melhorar o produto para não ser também aquele golfinho faz uma açãozinha e morreu até o público gamer ele não gosta ele não suporta um pouco essas publicidades eles precisam enxergar um trabalho contínuo um trabalho de enxergar que a marca está ali está lá está lá em todos os momentos não putz boom do cenário esportes a gente estava em 2015 com a Sherry e a gente vai estar em 2020 porque assim a gente acredita que o trabalho de influencer precisa ser a longo prazo precisa ser de verdade ela precisa acreditar na marca também eles precisam os times precisam acreditar na marca para a gente conseguir passar a mensagem que a gente quer não é meramente assim ah eu estou aqui vou dar vou fazer uma ação com fulano ciclano beltrano atira para todo lado e não atinge ninguém nesse sentido é melhor a gente ir para a mídia tradicional entendi porque daí assim a gente também e mesmo com a mídia tradicional vou fazer uma ressalva aqui vocês tem uma aproximação muito interessante com a gente está sendo muito bacana a experiência de conversar até de tratar esses assuntos que a gente define um pouco é mais B2B a gente trata um pouco mais o corporativo mas falta né muito muito a gente tem muita dificuldade assim algumas a gente vem buscando por exemplo agência para desenvolver melhor nossa vertente de influencers então assim hoje a gente tem a Sing que está fazendo um super trabalho para a gente porque assim a gente pegou na mão e falou pessoal a gente precisa disso precisa dos reports assim assado a gente não tem nenhuma agência que por exemplo não seja casting de influência então você fala eu tenho um projeto que eu quero atender esse público pega esse cara aqui que eu tenho aqui e não é o melhor resultado para a empresa ele acaba indicando o que ele tem e não o que realmente seria o melhor não tem uma agência que fala eu vou pensar então indico aquele cara que eu não tenho nem contato vamos falar com ele vamos entender se ele topa o projeto então a gente sente sim uma dificuldade dessa inteligência de projeto dentro das dos envolvidos nessa parte ou influencer ou agência de casting ou essa parte a gente sente bastante dificuldade ainda de trabalhar e ter o retorno que a gente gostaria a gente acha que tem muito campo de crescimento nessa vertente de influencer talvez tenha um espaço para o mercado se amadurecer um pouco melhor sim é um mercado novo é um mercado novo você pega assim quando a gente vem na vertente gamer é uma molecada assim você pega sei lá a Sherry Citella tem 22 anos super nova uma menina dos exemplos bons que eu posso passar o report ela se preocupa com a entrega ela vai estudar produto esse produto não vai rodar o jogo que eu gosto ou a comunicação do seu produto está falando que esse jogo roda não sei quanto FPS mas eu fiz o teste aqui roda um pouco mais vamos fazer um vídeo para eu mostrar então ela tem esse engajamento com a marca que faz as coisas ficarem mais autênticas fica mais sutil quando a gente passa quando a gente pensa em mídia para a gente atingir o público que a gente quer e fica uma coisa também assim tudo isso colabora para que? para a marca de vocês ficar cada vez mais conhecida para a galera lembrar de vocês está tendo uma Black Friday está tendo alguma promoção exato para lembrar agora do Natal exato é sempre bom corre lá na Serestore que a gente está com vários preços maravilhosos agora muito bacana a gente tem ainda mais sete minutos né produção pelas minhas contas doidas mais ou menos então faz mais mais uma vírgula sonora vamos lá ai ai e uma coisa que eu ia perguntar agora é uma pergunta bem específica porque o a Predator Tronos eu falo isso como uma pessoa que editou uma revista de realidade virtual o Predator Tronos funciona com VR vocês tem iniciativas voltadas para isso eu sei que é um nicho muito pequeno ele tem vários problemas porque ele é caro falta acesso ainda é muito experimental mas um dado que apareceu recentemente me falha agora o Instituto de Pesquisa que tem isso mas tem muitos estudantes de medicina já aplicando isso nos consultórios eu tenho um amigo que é consultor e está trabalhando isso com empresas farmacêuticas vocês estão pensando nisso como é que está isso? é um campo experimental a gente tem o VR na verdade assim como notebook para receber um VR hoje se eu não me engano a gente precisa de uma configuração mínima de placa de vídeo acima de 1060 para o VR rodar liso que é o que a gente fala que ele roda sem travar e sem você ter aquela sensação de labirintite não gosto de brincar com óculos eu trestei com óculos e não gosto para não botar o vibe e bater a cabeça na parede exato tem bastante então assim para você não ter esse delay de imagem essa sensação de tontura você precisa de uma placa de vídeo acima de uma 1060 todos os nossos computadores gamers da linha Predator eles são acima de 1060 e eles suportam a tecnologia VR a gente tem alguns produtos junto com a Microsoft que é o Mixed Reality que é da Microsoft a gente já tem alguns projetos que a gente tentou desenvolver a gente não sabe não é um produto que engrenou de verdade ainda no Brasil a gente não tem muita procura mas a gente tem eu acho que não engrenou se pá no mundo ainda está faltando sim mas eu acho que é o próximo passo eu fui há umas duas semanas não era uma experiência tão boa mas eu fui numa loja de agência de turismo ele falou você quer conhecer o lugar? mas o dele era no celular então eu fui dá uma volta no hotel dá uma volta no hotel eu pude até a sensação a imersão no local putz para mim aquilo foi surreal a bola está pingando eu lembro que quando eu estava escrevendo mais sobre isso a gente fez uma revista Mundo 360 que foi a primeira a Veja disse que foi a primeira mas não foi e a gente falava um pouco sobre o assunto toda vez toda palestra que a gente dava o pessoal nossa mas isso aqui é aquela tecnologia que está batendo na trave está quase você pega assim até o que vem embarcado dentro da tecnologia a gente tem nesse Mixed Reality que a gente tem a gente tem essa sala Microsoft que você entra que a partir do momento que você entra se você tiver cinco amigos conectados você entra em uma reunião onde você filma teoricamente o que importa você está na sua casa então eu acho que assim é o próximo passo eu acho que de cinco anos não passa para a gente começar a ter o day off conectado no VR muito bom estamos chegando no final produção está entrando a trilha agora para encerrar é isso aí Danilo obrigado meu querido valeu foi ótimo obrigado pela oportunidade obrigado a vocês pelo espaço precisando aí conversar com a gente pelos novos exato as iniciativas contamos com vocês bastante aí nesse expertise de vocês e no 2020 vai ser de bons frutos para nós vai ser para todos nós vocês estão ouvindo o Ending Credits de Resident Evil 3 em homenagem ao remake obrigado Gabriel Pazotto obrigado Monique Alves que já saiu voltamos na semana que vem para o último programa do ano até mais gente tchau tchau